bora meus amigos do canal planeta importação tudo bem com vocês seja bem vindo a mais um vídeo do canal planeta importação dessa vez eu trago pra vocês aqui uma vara de selfie da marca essa uma vara muito legal ela já acompanha aqui o controle remoto e ela vem com uma luz led ela vem desse jeito aqui ó tem aqui a luz para você colocar gravar os seus vídeos com a imagem mais nítida um plástico muito sólido muito bom vai durar isso aqui vai durar e olha aqui ó aqui você controla toda a base de cima vendo aqui só é você tirar a rosca aqui e colocar a posição que você quer na verdade eu uso mais isso aqui para assistir filmes né eu amo ele coloco ele bem direitinho aqui que ele tem esse apoio aqui é para você colocar uma base na verdade aí você coloca aqui coloca ele lá onde você quiser conectar um controle remoto aí que eu já tenho aí já tem um vídeo desse controle no celular você vai navegando ali sem problema algum ele tem mais de metro tem um metro e meio um metro e meio deixa eu fechar aqui vendo aí muito bom que você recolhe pronto aqui ele tem o controle remoto é que você pode pausar seu vídeo ou iniciar o seu vídeo que você liga para gastar na energia né da bateria e aqui você abre aqui e coloca a sua bateria quando faltar mas isso aqui dura bastante né só que não vai consumir muita bateria você faz a conexão bluetooth e aí vai gravar os seus vídeos que você coloca seu celular ele dá o giro de 360 graus muito bacana isso aqui é que ele não trava além de ser em 90 graus e aqui você coloca a luzinha para acender e você coloca aqui você acende o led e tem vários tipos de led e tem vários tipos de led aqui ele vai mudando e você tem aqui no produto e você pode aí botar a claridade da maneira que você mais entender que mais se adapta para o seu vídeo tá ok meus irmãos eu falo aqui que eu paguei 22 reais no aliexpress naquela promoção ali da a primeira página que você encontra ali você já encontra esse produto você abriu você já encontra ele e também ele tá na promoção ali naquela naquela página de 19,90 a 22,90 tem produto de 14,99 a 24,99 então você vai encontrar ele ali por 22,99 nessa base aí de preço tá ok meus amigos esse é mais um vídeo do canal planeta importação espero que vocês tenham gostado deixa teu like e se inscreve no canal ativa o sininho para quando o planeta importação subir algum vídeo você ser notificado fica com Deus e até o próximo vídeo fui